Senhora Presidente, Senhores Deputados, eu venho aqui trazer uma notícia triste. Triste em razão do descaso que se tem com a segurança pública em nosso país. Mais um policial civil acaba de ser baleado no exercício da sua função, um policial com mais de 30 anos de polícia, Roberto Avelino, da Delegacia de Segurança Patrimonial, que sempre deu o melhor dele para defender a sociedade. Tomou um tiro, transfixou o pulmão e atingiu uma parte do coração do deputado Hércules. Ele foi submetido no Dório Silva a uma cirurgia, uma pequena cirurgia, conseguiu restabelecer e está agora no centro cirúrgico. E a gente vê essas medidas do Presidente da República, querendo de afogadilho fazer a reforma da Previdência e, mais uma vez, penalizar os servidores da segurança pública, porque eles têm uma vida que não é uma vida fácil. Eles saem para trabalhar e não sabem se voltam. Assim como este policial foi para efetuar a prisão de um homicida e, no meio da rua, quando viram o carro da polícia, saíram disparando e atingiu no peito do nosso policial. Nós estamos verificando, deputada Janete, semana passada recebemos aqui as representações da Polícia Federal, Rodoviária Federal, da Polícia Civil, porque estão querendo tirar o Instituto da Aposentadoria Especial, que é centenária das polícias. Isso causa um desestímulo muito grande. Por quê? Porque os nossos policiais, eles são verdadeiros heróis. E eles, como V. Exª bem colocou aqui, deputado Enivaldo, por que desta medida draconiana em relação aos familiares dos policiais militares? E aí vem esta situação, apesar ainda mais, no momento de paralisação da Polícia Militar, a Polícia Civil foi parceira do governo, parceira da sociedade e não entrou em greve. Queriam fechar o Departamento Médico Legal, conversamos com os representantes das categorias da Polícia Civil e não deixamos que fizessem. Queriam fazer um movimento de paralisação total da Polícia Civil, conversamos também, dialogamos e não fizeram. Estão aguardando um posicionamento de governo para as reivindicações dele. Então, eles querem o diálogo, eles querem manter o diálogo. E o governo, por sua vez, está recebendo as categorias. Eu quero agradecer ao pessoal da SEGER e também da Casa Civil, porque eles estão cumprindo com o calendário de negociações. O governo disse que no momento que a receita melhorar, ele vai estar dando o que é direito para os servidores policiais civis, policiais militares, bombeiro militar e também para os inspetores penitenciários. Eu, deputado Ergos, fico muito triste quando um policial é baleado, porque quando ele baleia ou ele mata um bandido, ele simplesmente é penalizado. Penalizado por quê? Pela sociedade, porque sempre diz que foi um trabalhador. Sempre dizem que, ah, não tem passagem. Não tem passagem porque não foi alcançado, mas já cometeu vários delitos sem ser identificado. E aí, nós temos que repensar nesse sistema de aposentadoria, porque os policiais se aposentam hoje com 30 anos de serviço, já estão querendo aumentar para 40 anos de serviço. Então, o Michel Temer, que se aposentou com 55 anos de idade, ele não tem moral para poder retirar um direito da categoria que, ao longo dos anos, vem servindo à sociedade. Eu dou uma parte à vossa excelência, deputado Ergos. Muito obrigado. Eu realmente preciso fazer uma reforma da presidência, precisa. Agora, não pode penalizar as pessoas que têm atividade diferenciada. É preciso que sejam revistos os direitos adquiridos. Nós não podemos negar a periculosidade que vive um policial, o risco que ele vive e a sua família também. Ele vai para a rua, ele está em um risco muito grande. Ele deixa a família em casa, a família fica em risco. Além disso, o estresse, a carga emocional, que esse indivíduo carrega 24 horas por dia, ele não pode ser enquadrado como um profissional qualquer. O policial, o civil, o militar, ele tem que ser olhado com uma ótica totalmente diferente. Eu apoio o discurso de vossa excelência. Eu agradeço, deputado Ergos, e quero deixar bem claro, a maioria dos policiais não tem equipamento de proteção individual. E eles saem para a rua e, neste caso, se ele estivesse com colete balístico, com certeza esse tiro não teria transfixado o seu pulmão e não teria atingido o seu coração. São essas situações que a gente passa e, às vezes, as pessoas pensam que você está fazendo oposição ao sistema de segurança, a um secretário, ao chefe de polícia, ao comandante-geral da PP. Não, muito pelo contrário. Eu quero que os policiais tenham dignidade e que eles tenham todos os equipamentos necessários para enfrentar a bandidagem que hoje tem coletes, tem fuzis, tem metralhadoras, tem armas de grosso calibre e munição suficiente para o enfrentamento com os policiais, que recebem uma ordem dos ciotes e vão para um local de crime sem saber o que vão encontrar, deputada presidente Janete. Eles saem, vão para lá, às vezes encontram lá o pessoal com fuzil, com escopeta, com pistola de grosso calibre, com munição letal, assim, de altíssimo poder ofensivo e eles simplesmente, às vezes, com um revólver ou com uma pistola. Porque a ocasião faz ou revela o ladrão. E eu digo isso sempre. Nesse momento de paralisação da polícia militar, foram revelados vários ladrões e ladras que tentaram e saquear algumas lojas. Então, nós temos que entender que, como o deputado Hércules colocou, uma profissão extremamente periculosa, estressante, e que a maioria dos policiais não tem uma reciclagem periódica, se querem fazer um curso, o curso que eles vão fazer é com as expensas do bolso dele, porque ele não tem, ele não tem do poder público uma reciclagem. E eu quero pedir aos nobres colegas, deputados federais e senadores. Conversei com o senador Magno Malta aqui, ele disse que é contrário a essa reforma da Previdência, retirando os direitos dos policiais civis, dos policiais militares, dos policiais federais e dos policiais rodoviários federais. Então, nós precisamos sensibilizar os nossos dez deputados. Eles não têm que dar obediência a Temer, eles têm que temer o que Temer quer contra essa categoria que faz um trabalho de defesa da sociedade, defesa da vida. São policiais que merecem nosso respeito, são policiais que estão no dia a dia e nós não temos ouvido falar na mídia capixaba, na mídia nacional, de corrupção entre as polícias do nosso Estado. Nós não temos observado, é como tinha-se antigamente, nas páginas policiais, policiais envolvidos com corrupção, envolvidos com sacanagem. Nós não temos observado isso. Portanto, os policiais, a maioria deles hoje, deputada Janete, com nível superior, a maioria deles que são chefes de família, que dão a sua vida em defesa da nossa vida, da vida da sociedade capixaba, eles merecem respeito. Eu quero pedir a Deus que abençoe e dê a saúde necessária e proteja a vida do nosso querido colega Roberto Avelino. Muito obrigado.